Estou aqui com puro nardo Teus pés eu lavo com minhas lágrimas Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor Meu querido vem saltando pelos montes Formoso, amável rei Esse perfume só me lembra quem tu és Meu lírio com delírio em mim A minha rosa de sarom O desejado de todas as nações O desejado de mim amar Sou como um guento derramado Adorador confundado Cativo por inteiro aos teus desejos Só sei dizer que tu és meu Todo meu, todo meu Só sei dizer que tu és meu Todo meu Estou aqui com puro nardo Teus pés eu lavo com minhas lágrimas Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor O meu querido O meu querido vem saltando pelos montes Formoso, amável rei Esse perfume só me lembra quem tu és Meu lírio com delírio em mim A minha rosa de sarom O desejado de todas as nações O desejado de mim amar Sou como um guento Sou como um guento derramado Adorador Adorador confundado Cativo por inteiro aos teus desejos Só sei dizer que tu és meu Todo meu, todo meu Só sei dizer que tu és meu Todo meu, todo meu Sou como um guento derramado Adorador 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 confundado Cativo por inteiro aos teus desejos Só sei dizer que tu és meu Todo meu, todo meu Todo meu, todo meu Só sei dizer que tu és meu Todo meu, todo meu Estou aqui com puro nardo Teus pés eu largo Com minhas lágrimas